Bravo, Cauã! Bravo! A trabalhar os três ao mesmo tempo. Ok? É isto que toma uso! Muito bem, Diego! É isto é que eu gosto. Se aqui é uma dinâmica, está toda a gente acordada. É muito boa, não é, Cauã? É muito boa! Toma, vai! Chute! Um gol! Bravo! Bravo! Bravo, Cauã! Uma! Bravo! Eu queria que já não sou. Bravo! Dá mais uma depois. Com a minha quer o mestre. Quer o mestre? Quer o mestre, Diego! Bravo! Bravo! Isso! Bravo! Boa! 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 Vai! Corre! Bravo! 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 Duas! Duas! Três! Bravo! Duas! Quatro! Bravo! Bravo, Cauã! Boa, meu menino! Grande trabalho, menino! Boa! Boa! Boa!